Eu creio de todo meu coração que não há lugar que Deus não possa chegar aí onde você está no presídio hospital no metrô no automóvel na sua casa no seu trabalho enfim você pode se sentir fisicamente falando e isso pode ser um fato sozinha abandonada desprezada mas o Deus Todo-Poderoso ele é onipresente e ele chega a qualquer lugar quando ele é invocado de todo o coração o texto sagrado diz o seguinte buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração buscar de todo o coração é buscar na sinceridade aí agora você pode em palavras simples fazer uma oração e você vai achá-lo achando ele você acha a saída Deus te abençoe até a próxima